E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai fazer, graças a Deus, o Amigo Secreto. No final do ano, o Pedro testou positivo pra Covid, né, que é o meu namorado. E, é... Ah, eu vou sentar aqui. Ele testou positivo pra Covid, e aí, logo em seguida, eu testei positivo, meu pai testou positivo, minha mãe testou positivo. Então, a gente passou o Natal e Ano Novo, todos aqui em casa, e até essa última semana também, de janeiro, a gente tava em casa também, porque a gente ficou de quarentena, né? A gente ficou se cuidando, e pra não passar pra ninguém. Então, não deu pra gente fazer o Amigo Secreto. Aí, a gente combinou pra fazer hoje, nesse sábado incrível. A gente tava comentando, né, mãe? Se presente tiver que trocar, já passou a data de troca. Já passou a data de troca, gente. Mas tudo bem, eu acho que vai dar certo. E a gente vai trocar os presentes hoje. E eu resolvi gravar pra vocês, porque eu acho que vai ser bem divertido, bem gostoso. Vai ser o pessoal aqui do prédio. Então, quem que vai participar do Amigo Secreto? Eu, a minha mãe, o meu pai, a Tia Cátia e a Maria, né, que moram aqui em cima. Aí, a Mayara, a Bianca e a Érica, que moram aqui no apartamento do lado. Depois, o Fernando, a Ana e o Vinícius. Então, vai participar todo mundo aqui do prédio, basicamente. E hoje vai ser entrega. Aí, a gente aproveitou, a gente vai fazer uns espetinhos, um churrasquinho. Minha mãe tá fazendo uma farofa. Eu mostro aqui pra vocês. É que eu amo essa farofa. Ela é com calabresa. E ela não chega a ser uma farofa, né, mãe? Porque ela é meio molhadinha. Ela é meio molhadinha, assim, sabe? E eu não gosto muito de farofa molhadinha. Eu só gosto da da minha mãe. A da minha mãe. Eu posso viver a base da sua farofa, mãe. Se tivesse só a sua farofa pra comer, eu ia ser feliz. Com calabresa. Eu amo calabresa. Ai, eu amo calabresa. Bão de alho, que eu amo também. Queijo. E minha mãe fez um arrozinho, um vinagrete. Tipo, só pra gente comer, assim, pra se divertir. E aí, a gente comprou também sorvete picolar, que a gente gosta muito. Eu não nem sei que marca que é, mas é uma marca que é, tipo, baratinha, né, mãe? Que a gente gosta bastante. Tem vários sabores, assim. Daí, tem, tipo, moça de limão, moça de maracujá. E eu fiz uma sobremesa também de ouro branco, que eu tinha visto. Eu queria fazer no Natal ou no Ano Novo, né? Mas daí, como não rolou, ver a família e tudo mais, eu deixei pra fazer quando tivesse o churrasquinho. E aí, é isso. Eu vou filmar pra vocês. Ah, e eu já quero falar pra vocês que eu tô muito empolgada pra revelar o Amigo Secreto. Porque eu tirei a Mayara. Foi muito engraçado. Eu já tava muito almoçada pra dar o presente dela. No ano passado, ela fez aniversário dia 30 de novembro, né? Aí, ela ganhou um funko do Harry Potter. Que foi o primeiro funko que ela teve na vida. Ela ganhou nesse final de ano, né? Que é um funko fofinho do Harry Potter. De ele sentadinho com o chapéu seletor, sabe? E aí, desde que eu tirei ela, eu falei assim, Nossa, eu vou ter que dar um funko pra ela. Eu quero muito dar um funko pra ela. Porque ela gosta e ela não tem... Só tem um, né, agora. E aí, eu comprei um funko da princesa favorita dela, que é a Ariel. A Mayara se vê muito na Ariel, né? Tudo pra ela é Ariel. Ela ama Ariel. Ariel é incrível, não sei o quê. E aí, eu comprei. Só que falei assim, Ah, eu não vou comprar um simplesinho, né? Eu queria que tivesse alguma coisa diferente, hein? Aí, eu comprei o funquinho da Ariel. É que ele tá embalado. Mas quando ela... Quando eu entregar o presente, eu mostro pra vocês. Ele tá... Ela tá sentadinha assim. Aí, tem umas florzinhas. E tem o Sebastião. Mas do lado é muito fofo o funko. Eu coloquei o funko dentro de uma embalagem de panetone. Que tava dando no shopping. E aí, o que a gente foi? Sabe quando você vai no shopping? E aí, você troca os cupons, as notinhas fiscais das compras. Por prêmios, né? Pra você ganhar um carro e tal. E aí, você ganha um panetone também. Aí, eu te ganhei um panetone. E eu tirei o panetone. E coloquei o Ariel dentro do negócio panetone. Pra ela achar que ela vai ganhar um panetone. Ai, gente, que farra, né? Espero que vocês gostem desse primeiro vlog de 2022. Gente, a farofa que eu disse é essa daqui. Posso abrir, mãe? Gente. É a melhor coisa do mundo. Vocês estão vendo as calabresas? Ai, sabe? Nossa, mãe. Só tão feliz. Gente, o meu presente chegou. Aquelas... É porque eu falei num vídeo, Maria, que eu tava achando que o papai... É que o papai naio atrasou, né? Por causa de todo e rolo. E que eu achava que eu ia ganhar um determinado livro e tal. Daí. E eu tava esperando o papai naio chegar. Ai, chegou o papai naio aqui. Bom, tá aqui. Vamos abrir. Essa embalagem é horrorosa. Não foca na embalagem. Tá linda. Foda, gosta. São livros. São os livros do Percy Jackson. Que eu falei que eu já tinha o primeiro, né? Ai, eu esqueci. Ah, não. Eu comprei. Obrigada, Maria. Por nada, tia. Você comprou? Ah, tá certo, né? De dois. Desculpa, que eu comprei em novembro. O três, o quatro e o cinco. Muito obrigada, Maria. Obrigada, tira. E, a tão esperar. Mariana, se tiver no número errado, eu falei assim pra ela. Nossa, a Mariana tava precisando. Nossa, eu fiquei o tempo inteiro. Nesse final de ano, eu ficava andando com o Crocs. Daí eu falei pra minha mãe. Mãe, que o papai não passou. E eu peguei minha. Eu falei assim pra ela. Eu pego pra você qual o número. Que linda. É da Disney. Ah, ela é fofa. Será que serve? Eu acho que sim. Lindo, lindo, lindo. Quanto que é? É 37, 38, né? Ou 36, 37? Não, mas eu prefiro, eu acho que maiorzinha. Sabe por quê? Eu prefiro, eu acho que maiorzinha. Onde troca, já era, né? Ah, mas eu nem vou trocar, tia. Pode ficar tranquila. Porque eu tava precisando. Eu amei. Muito obrigada. A gente era com o Cria. De nada. Não tem a Mariana. Então daí a gente ficou pensando, o que a gente esperou? Porque a gente esqueceu de embrulhar no dia do Natal. Não, tudo bem. No dia, tudo bem. Eu fiquei esperando, né? No dia, a gente esqueceu. Eu fiquei esperando no Natal. Eu falei assim, acho que é porque elas tão com medo de pegar Covid. Isso daí, elas vieram a truncada. Não, não tava comprado faz mal tempão. Tá aqui os presentes. Ó, vou juntar com esse seu Percy Jackson aqui, ó. Que eu tenho o primeiro. Arrasou. Aí eu já vou deixar ele juntinho com esses outros e tchanam. Aí é tão satisfatório, né? Retom dos iguais. É uma delícia. Só não sei, eu já vou colocar agora. Põe naquele pequenininho, no neixo de cima. Aqui, né? É. Depois eu vou trocar. Depois você arruma direito. Vamos pro churrasco. Por que você tirou, Maria, do Amigo Secreto? Você. Não? Eu vi um livro lá. Eu tava assim pensando, o que eu vou ganhar de Amigo Secreto? Ah, daí eu lembrei que eu pedi só livro. É, 37 tipos de livro. Pedi 37 mil tipos de livro. Não sei qual que eu vou receber agora. Vamos então, tô morrendo de fome. Já. Gente, a Mayara sempre atrasa. Sempre. Não, mas se um dia a Mayara for casar, ela marca com os convidados três horas depois pra ela chegar. Sim, se você marcar sete, vai ser às nove. E ela que me tirou, eu tenho certeza. Tenho certeza que eu vou ficar sem presente. E eu coloco essa luz aqui pra ajudar a minha mãe, porque a luz aqui de cima, é... Como é que fala? Queimou. E aí, a gente coloca essa. E o Zé Roberto chegou. Tudo bem, Zé Roberto? Tudo bem, Zé Roberto. E o Zé Ia pra quê? O vinho. Pra tomar o vinhozinho? Opa. Agora as tacinhas. Depois de um ano, fim de ano de Covid. É. Finalmente, a Mayara vai tomar um vinhozinho. Ó, tem farofa? Nem fale, não. Vinagrete? Tamo esperando um pouco. Elas chegaram, gente. A Mayara chegou com essa blusinha nova. Que linda. Tá muito bonita, amiga. Bom, essa é a minha preferida. Tá bonita, hein? E aí, já começou a ter carne aqui também. E aí? Tá bom? É um cordeirão. A boca é tudo suja. Tá saindo muito suja. E aí? Vamos fazer revelação? Revelação. Calma, mulher. Eu acho que tem que ser aqui fora, né? Porque lá dentro é muito quente. Ela tava doendo. Esse ano é ano redondo. Eu comprei o número errado. Aí eu peguei e falei assim. Ah, mas dá pra eu, né? Vou pegar um pouquinho disso que a pessoa pediu também. Vou pedir um pouquinho disso que a pessoa pediu também. Não, eu não demorei pra falar. Peguei. Aí eu falei assim. Bom, mas só que ela passou a numeração. E o primeiro presente que eu comprei não é essa numeração. A pessoa vai ter que trocar. Beleza. Só que e agora? Depois de dois meses, quase o Natal. Isso tudo aconteceu no passado. Vai ter que tentar dar uma explicação. Meu amigo, minha amiga secreta vai ter que servir. Se não, nós vamos fazer aquele negócio de... Não, nós vamos ter que fazer. Bom, pra quem que vai servir? Toma, é seu. O bazar, o bazar. O bazar é o amigo que você quer. Amigo do bazar. Faz perguntas. Não, pode ser o Vini também. O Vini passou a numeração da camiseta dele. Quem mais passou? Eu não demorei pra passar. Eu não passei. Tem gente que não passou até agora. A Bianca até agora, nada. Não, não. Me surpreendi. Querida. Gostei muito de tirar aqui. Adorei. Eu gosto da vida. E eu espero que essa pessoa goste, né? Tá, dá dicas da pessoa. Dicas da pessoa. É, eu sou a mulher. Ah, se eu falar, não. Quem sou eu? Não pode falar, porque só tem três homens, e o resto é a mulher. Se eu falo que é homem, pronto. Já ficou um dos três. Vai. Dá dica, dá dica. Ela é filho de alguém, filha de alguém. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Quem quer eu? Ah, eu sou a mulher. 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 Vini, você falou depois. que a gente tinha ido e comprar, Vini. Abre, abre. Não sei se você vai gostar. Olha lá, galera. O que que é? A gente vai tentar tirar os pratos daqui. Quando eu não comprei. Ah, o Overcome. Alguém pediu o Overcome. Olha a cozinha dele, querida. Olha. Achei chique. Vai. Que gatinho. Cheguei hoje. Agora, o problema é o outro. Acho que você pediu outra numeração. Ai, meu Deus. Momento de tentão. Vamos ver. Ouve os sabores. Eu achei que serve mesmo. É um M. Eu falei assim, puxa, o Vinícius, o que ela gostaria? A Mariana, mãe, essa Overcome, tem loja no shopping, cheguei lá, comecei a olhar as camisetas, a moça tá... Aí eu pensei, ah não, Mariana, a malha dessa camiseta da Vans é muito melhor. Aí eu me gostei, ela ficou assim, eu nem conheço essa marca. Nem conheço essa marca, fui lá e comprei a da Han, né? Aí eu falei assim, não, essa não tem, a malha é ótima. Naquela semana me venda a Overcome. Eu quero uma camiseta da Overcome, eu falei, eu disse pra vocês. Daí eu falei assim, eu vou ver o boné, dá uma ajudada. Vai servir. Arradou! Arradou! Vai, Vinícius, você consegue. Ou seja, não é ninguém da família dele. Sou eu, duas garrafas de vinho. Meu amigo, minha amiga. Deixa ele falar. Bora no 591. É do que a gente não vai dizer isso aqui. É do que a gente não vai dizer isso aqui. Mas ela ficou muito calma. É uma menina, mulher. É uma mulher. É uma mulher. Gente, eu sou calma. Olha, quem for até a geladeira, eu já sei. Ai, que susto, Mariana. É a regra, cara. É boticário. É boticário, meu Deus. Gente, era um só, ele me deu dó. Que delícia. Ai, que delícia. E ele serviu todo. Então, obrigada, viu? Amém. Ok. Agora eu tô me esquisando dele. Meu amigo, você creve também, é do número 591. Ok. Eu sei que é uma pessoa extremamente inteligente. Obrigada, hein. Pedagogicamente falando. Mas eu acho que é a pessoa inteligente pra vida também. Eu percebo isso. Uma pessoa que vai atrás do sonho. Corre atrás daquilo que quer. Você também vai pegar seu presente? Eu acho. E eu acho que é uma pessoa assim que... Ela abre mão do lazer dela em favor do lazer do outro. Acho que é Bianca. E ela é uma pessoa alegre, divertida. É a Bento do Sul. 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 Mas faz uma coisa. Só que ela não deu dica. Então é surpreendor. É o terrinho. Roda surpreendor. Roda surpreendor. Roda surpreendor. Ropi, eu falei pra minha mãe. É o presente que eu gostaria de ganhar. Eu acho que você vai gostar. É o paquete da Maria. É o pijamão. É o pijamão. Presente sem direito à troca. Só aqui. R$591. É o amigo secreto, mas... Eu imaginei um monte de coisa, depois de onde moro, eu falei, acho que eu vou... Vou nessa aqui. Eu já sabia... Ah, pijama! Bonito! Bonito, achei! Bonito! Liso! Ah! Sai do jogo! Ai, vai depois, né? Vai depois? Você que sabe! Será geladeira? Será geladeira? Se for geladeira, é humano! Olha lá! O humano pediu o quê? Não é? Não é? Como é o amigo secreto, ele deu de capa... Era humano mais... Calma! Aí, ele deu algumas opções, né? E uma das opções não teve como eu cumprir, né? É Maria, ela deu três! Ah, não! Acho que é o... Não sou eu! É sim, eu acho que é... Calma! Uma das opções não dava... Ah, senhora rica não pode dar o serginho! Eu não achei o serginho! Pra dar o troco do vinho! Cheguei hoje pra... Fui até hoje, fui lá... Qual o nome do senhor? Eu sou o Pascual! Falei, não é o nome do vinho! Não, não é o nome do vinho! Tudo bem, tudo bem! Obrigado! Não tá gelado! Não tá gelado! Não tá gelado! Não tá gelado! Meu! É duas só! Abre aí, Zé Roberto! Abre aí! Abre aí! Abre! Abre! Mas é duas! Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? É suco de uva! Suco de uva! Suco de uva! Nossa, Zé Roberto, mas você vai tomar até 2040! Meu Deus, o que é isso? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Gente do céu! Ficou mais caro! Ficou mais caro! Ficou mais caro! Gente! Lianca de Deus! Você abasteceu ele por um ano! Eu falei, até 2040 ele vai estar tomando! Jesus amarelo! Se vocês não estarem achando também, daí eu falei assim... Ah, eu tô ali pra colocar plantinha! A gente tem ano passado eu fui procurando! Não tinha, não tinha noção! Vamos pôr tudo na geladeira! Todo mundo vai beber! Vai tudo hoje! Agora vai gelar que vai todo mundo beber! Vai, Zé Roberto! Pega lá o presidente do Zé Roberto! Qual que é? Ele sabe já! Você sabe qual é? Bianca do céu! Você passou, hein, Bianca! Bianca do céu, mas tá abastecido! Não! Não! É! É! E ele que ficou nervoso que tava... Isso! É! A minha amiga! É! Não foi o melhor amigo dele! Não foi o Fernando! A minha amiga é o Fernando! Pera aí! A minha amiga! A minha amiga! Vai! A minha amiga! Ah! Já fez! Se eu falar... Começar a falar sobre ela, vai ser muito difícil vocês descobrirem quem é! Não acredito! É nóis! É! Eu só vou dizer uma coisa! Ah, meu Deus! Ela sabe da vida de todo mundo! Ela sabe da vida de todo mundo! Eu fiquei assustado! Na televisão! De todo mundo! Na vida de todo mundo na televisão! Quem que é? Adivinha quem é, minha amiga! É Maria Luísa! Abre! 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 Abre, Abre! Não era maior! O pijaminha não veio! Ela amou... A bonezinha não veio! Abre! Hey! Pijaminha! Calma aí, calma aí Oiyi! Abre! Estrearei nas Noites da Liberdade! Opa, a carta está direta Vai, o que é a liberdade? Vai, o que é a liberdade? Vai, a liberdade Será que ela não passou no vestibular? Como é que se abre? É só rasgar Ai, mentira, é rosa Eu amei Eu amei, tio, obrigada Vai, maravilhosa rata Meu amigo secreto Vou ver esse amor É uma pessoa Sou eu E eu passei a conviver mais nos últimos tempos É, não, não, não Pode ser o Fernando Pode ser o Fernando, é verdade Ah, não, não É uma pessoa que... Ai, eu vou ficar por último Eu vou ficar por último, saco E ela tem um talento Ela tem um talento muito especial Ela combina muito comigo Mas eu tava falando da comida É... É... É a Ana É a Ana O que você não tem? Não tem, né? É... É... O livro... É... 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 A gente pode ser cobaia Gostei Todo domingo É... Receita nova Vamos deixar marcado Todo domingo uma receita Tem cem receitas Aí tem cem domingo, né? Não tem cem domingo É... 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 Nossa, que lindo Vai ter receitinhas Vai ter receitinhas Vai ter receitinhas pra nós Vamos lá, então É uma mulher É... 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 Gente, acho que... Eu tô com medo Ai... Ai... Que bom A Erika também falta Minha tina animada Que eu amo muito E a minha tina também Ai... Meu Deus Ai... Sem direito de troca Troca, troca Troca, viu? Já foi Vai ser obrigada a gostar Vai ser obrigada a gostar Vai ser obrigada a gostar E possa servir Corte os dedos Corte os dedos Corte os dedos Corte os dedos Ano que vem se sabe Pra comprar um número maior Olha lá, que reconheceu Uma cafinha Corte os dedos Eu já sabia que era de sapato Corte os dedos Boa noite Arrasou 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 Minha amiga Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu acho que sou eu É... Não tenho como agora Minha amiga Ou ela pôs pra enganar a nós Minha amiga Na verdade, é meu amigo Fernando Fernando Eu quinto que juntei É de fora É de fora É de fora É de fora Marmelada 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 Eu pensei Eu fiz uma certa Como a gente sempre compra de última hora, eu acho que ainda não tem um. Vocês estavam comprando hoje, porque não, não. Fernando, beba mais um golinho antes de abrir, senão você vai tomar mais um golinho. Se ela já fez, ela dá um jeito. Antes de começar, amigo secreto, eu pensei, eu não quero ficar por último. E eu, ai, quem eu tô aqui? Ai, sobrou nós aqui. Ai, ai, ai. Eu falei assim, gente, eu vou trocar meu presente, e ela falou, ai, não dá mais tempo, não sei o que é. Foi pra enganar mesmo, hein, Erika? É, aí você cobriu. É da Hering. É da Hering? Merchão, merchão. É, precisa apagar. Posso apagar? É da Hering, por favor. Hering, patrocina nós, Hering. Aí o prédio inteiro vestido de Hering. É, ajuda. É, o quê? Não, tem mais. Tem mais. Tem mais? Tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Mas eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. 390 reais. Agora eu tenho dois bonés brancos. É, é, é. Arrasou. A gente acabou, foi a gente que deu o boné branco pra ele. É, a gente que deu o boné pra ele. Ele entrou em casa com o boné branco pra ele. Ele entrou em casa com o boné branco. Eu não vi. Não, não. Ah, não. Ah, falta quem? Falta quem? Quem? A Valéria, a Maia. Ih, galera. Só as três. Caraca, a Tia Valéria e a Maia. Só pode falar que sou amiga. A Tia Valéria tirou o Vini. Ai, verdade. Quem que você tirou? Quem? Falta quem? Nós três, ó. Ih, ih. É a minha amiga. É, é a sua amiga. É, é a sua amiga. Minha amiga. Ai. Mas assim, eu ia falar umas palavras antes. Ela pegou o convívio no filhoso. Porque não é a Maia. Mas é, porque as minhas palavras tem a ver com isso, né? É. Esse é o problema. Não. Calma, deixa ele falar. Não, eu digo assim, ó. Porque é uma brincadeira saudável. Que era pra ter acontecido um mês atrás. Estamos fazendo agora. Mas você vê que saúde é tudo, né? Opa. Ah, é saúde antiga. Desejo saúde pra todos nesse 2022. É. Feliz ano novo. É. É. Tem saúde e nada possível. Nada. Tem sempre brincadeira. É. Minha amiga invisível. Fala assim, eu vim visível. Ela não tem nada. Acho que ela é a mais visível de todos. Mariana! É. 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 são dois! Não, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou! Primeiro nós temos mais um do Trono Divino! E esse que eu queria muito, que lançou esse ano de seis! Eu te empresto, amiga! É aquele que você vai emprestar pra mim! Gente, agora eu tô pensando aqui que eu acho que eu errei os papéis mesmo! Eu acho que eu errei os papéis! Momentos de tensão! A Valéria tem duas amigas! Não, ou ela me tirou do amigo secreto! A Bianca vai ganhar dois! A pessoa que eu tirei, é tipo muito próxima minha! Tá, pode ser qualquer das duas! Muito próxima minha! É uma pessoa assim que eu conto tudo! Nossa! Da minha vida! E eu não! Ainda pode ser a Mariana! E eu não! Você não! Já não sou eu! Não, não vou dar nada! Só que essa pessoa, assim, ela... Ela nem tinha dado a dica do presente dela, eu já tinha comprado antes! Demorei! Demorei também! Eu já tinha comprado antes mesmo dela falar! Por isso que eu comprei uma coisa que ela não falou! Então não é a Maiara, porque a Maiara falou tudo! Não! A pessoa não falou! Ela deu as dicas! Eu não comprei nada das dicas! É uma dica! Não é! Mas eu espero que a minha amiga secreta goza! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! A Mãeira! A Mãeira! A Mãeira! A Mãeira! Eu falei! Eu tô falando sério! A hora que eu tirei, eu já tava assim, já sei o que eu vou dar! Já sei o que eu vou dar! Eu falei, eu não acredito, eu tirei a Maiara! Tô muito feliz, não sei o que eu tirei! Eu já tirei! Eu fiquei acertada agora, hein? Filma porque a Mayara é alta... Ai, meu Deus. Amiga, eu sei que você gosta muito disso, né? É o Harry na embalagem. E você adora, né, comer também, então... Ai, eu espero que você goste, amiga! Abre, amiga, abre! Passa! Olha, gente, vocês estão vendo que eu não abri antes, então é isso mesmo. Olha que lindo! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! É um zinco! De frutas cristalizadas! Dos panetones! Olha, Ariel! E tem o Sebastião do lado! Tem o Sebastião! Olha, amiga, eu amei! É, amiga, eu sabia que você ia gostar! Tem mais coisinhas aqui, gente! Tem uns chocolatinhos, umas coisinhas! Tem uns chocolatinhos e umas coisinhas! Tem uns chocolatinhos e umas coisinhas! Sim, gente! É isso! Ai! É você! O meu café na manhã! A mãe me dá o teu amanhã! Pessoal, pessoal, a gente vai pegar o café na manhã! Eu não estou com lancha na manhã, o café é só com lancha! Gente, eu comecei, eu fui na última receita! Nossa, mas pelo menos ninguém tirou ninguém, né? Eu nem tirou muito certo, porque tipo, foi eu... Olha! Alguém tem coisa que eu tirei! Ah! Ninguém sabe! Ela! Juliana Ponta! Ela teve uma esquistostomada! Ela teve uma esquistostomada! Mas agora ela está melhor! É, tia! É! 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 Ai, Jesus! Eu quero que você goste! 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 Esperemos que o verão tenha crescido! Pelo amor de Deus! É você! Acho difícil crescer agora! Tem! Também tem uma coisa, porque essa pessoa também agora... Ela é do... Pilar! Tem uma coisa que eu quero que você goste! Que lindo! Tem aí todos! Meu negócio! Uh! Move! Move! Eu vou usar já na segunda! Vou usar já na segunda! Eu vou usar já na segunda! Nossa! Olha a calcinha da Lufo! Assim, dentalzinha! Ela! Eu vou provar! Ai! Olha a corda da minha mão! É que é mais caixa do que ele! Eu vou usar! Eu vou usar! Essa geração saúde pilates! É! Muito boa ideia! Ai! Ai! Meu Deus! Acho que não veio... Acho que veio pra embrulhar e... Nossa Senhora! De não embrulharam! Eu nem sabia disso! Olha! Não pegou! Maiara! Ai! 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 Eu vou usar sandália em qualquer lugar! É bom que você usa pra outro e perder! É uma eco bag! Deixa eu ver mãe! Mostra ai o chinelinho! De saltinho igual você gosta! Arrasou! Ei! Amigo sandália! Foi isso! Foi ótimo! Ai! Que vergonha! Você gostou do seu presente? Amiga! Amiga! E eu tava assim ó... Ai meu Deus! Ai você veio falar... Ai você ganhou um funko! Eu ganhei o primeiro funko! Desculpa pelozinho! Você vai ganhar outro daqui a pouco! Eu já tava assim ó... De nada! Mas olha... Eu queria comprar... Eu não queria comprar o outro... Os outros da Ariel! Porque era muito simples! Eu queria que tivesse o Sebastiãozinho ali ó... É o... Ela fica pensando... Vai que ela toma meu funko! Não! É o... É o mistério da Ana Maria! Entendeu? Ai então... Gente é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Foi mais um dia de reunião aqui do prédio! E é isso! Foi muito gostoso! Queria agradecer sempre o pessoal do prédio! São sempre muito animados! A gente se diverte muito! Foi muito gostoso o nosso amigo secreto! E é isso! Espero que vocês tenham gostado! Um beijo e até a próxima! Tchau!